1, 2, 3, 4 Mina, seus cabelos é da hora Seu cabelho me olhou Meu docinho de coco é o que? A gente deixa o corpo A chuteiaia Vai comigo, ela não quer se casar A chuteiaiaia A Brasília amarela com roda gaúcha Ela não quer entrar Mas Maraúndia Very, very beautiful Você me deixa doido Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente foi no shopping Pra pode a gente lanchar Comi os bichos estranhos Com o tal de gestilim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a IP Eu queria um apartamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui foi um barra Eita qual? Você não sabe como é sustante Eu só se liga chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Seu meu cachorro babando por um carro importado Money Que é o de nós no velho A gente vai levar Mas nós não tava que pleando Nós precisa de um local Te encontrei Toda remelente Estronchada Num bar Entregue as bebidas Te cortei Os cabelos Do sovaco E as unhas Do pé Te chamei de querida Comita a tua mão Que pena que da dor nas costas Porque o bicho é baixinho E é por isso que prefiro as cabridas Os animais Têm uns bichos interessantes E imagine o tamanho que é O pinto do elefante Sabão que é cá Sabão que é cá Não deixe os cabelos do sarco enrolar Sabão que é cá Sabão que é cá Não deixe os cabelos do sarco de pé Oh raios Se voltar pro matão de churuba Não fude que Maria foi no meu lugar Depois de uma semana voltou pra casa Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando veio aquilo Fiquei assustado Maria chorando Começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E diga-se a Deus Que ela foi no meu lugar Rararar de vir A tal de rarar de bem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Rararar de vir A tal de rarar de bem Nesta raio de saruda Já vi passar a mão na bunda Que ela foi no meu lugar Paca Tchau Olha, olha, olha como eu estou Mas não imaginas como eu estou sofrendo Tô batendo a minha um, né? Um arrasão E a outra que sabe hoje já doendo Oh, Maria, vem se vaga de frescura Eu tô amando se tal pela manhã Mas tu ficaste tão bonita Mas não tem que ser mais lá Nenhuma irmã Tô que Deus nos ultimando Andando, andando, mascula Aí com N maiúscula Vejam só as minhas músculas Que com o amor que eu te vejo Hoje eu estou tão eufárica De amor, com mil pedaços piônicas De amor, ontem eu era catálica De amor, hoje eu sou um gay Ah, e como dá, hein Olá todo mundo, tudo certo? Eu sou o Gabriel Xavier, criador e editor desse canal Obrigado por ter assistido essa montagem Deixa o seu like pra eu saber que você gostou E assim você me incentiva a continuar com os vídeos Ah, queria agradecer a Megapix, que me mandou essa camiseta E essa almofadinha aqui Tão fofinho Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal E vou deixar aqui do lado o vídeo da se... E vou deixar aqui do lado o vídeo da semana passada pra você assistir Obrigado por toda a força, gente E até o próximo vídeo Tchau!